Crônicas Noturnas Mineiras em destaque com a jornalista Andria Piai. Subia para nossa alma um encanto abençoado das coisas simples e boas. Era o encanto de Minas, Rubem Braga, cronista mineiro. Uai, gente! Falar de coisa boa é um trem carregado de esperança. Adoro o que vem em minha direção com sorriso largo e palavra amorosa. Melhor quando não vem o pior. A esperança quando chega tem que ser maior. Fé é ser fiel na balança. Água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Se a água for morna, dá uma grandeza. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Espera que o dia vem. Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Desde que não esteja com fome. Pois é, os ditados populares mineiros são joias da coroa. Pupilas de sabedoria. Minas de pepitas preciosas gerais. Provérbios nascem da experiência, transitam pela tradição oral, avançam de geração em geração. Provérbios são mais gostosos quando inspirados perto da panela, saboreando o pão de queijo na varanda de casa. Os ditos dos mais velhos são aprendidos com maior precisão e sutileza. André Piai para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.